Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1840 de hoje, sábado 7 de janeiro de 2012, e vamos às notícias. Cursos oferecem 112 mil vagas para ganhar emprego. Correção de benefícios. INSS revelista do aumento de aposentados. Na coluna de Léo Dias, DJ Malboro está com o tumor. Estas outras notícias de capa de o dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site ProTrizeDeusFilho.org. Começa amanhã, não perca, nas páginas 13, 16 e 37. Todo mundo tem um dia da sorte. O seu pode estar perto, você pode ganhar um AP mobiliado e mais de 90 prêmios. É a promoção O Dia da Sorte. Sorteios semanais, muito mais chances de ganhar. Recorte a cartela que sairá amanhã. Corte os selos que saem durante a semana. Coloque na urna que está nas bancas e boa sorte. O Dia da Sorte no seu Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ver, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de Sine Saber One Live, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburguê? A CIDADE NO BRASIL 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 Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestões ou críticas. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O que é o que é? O que é preciso para cortar uma árvore? Dilma Serra. Dilma subiu. Subiu na árvore e depois deu uma caída. Sabe por quê? Porque o José Serra. As notícias, por favor. Isso aí deve ter sido lá na campanha presidencial do ano retrasado, 2010, né? Vamos lá. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Correção de benefícios. INSS revê lista do aumento de aposentados. Mais segurados podem ter direito a atrasados pela revisão do teto e valor pode subir. Auditoria terminará até 31 de maio. Previdência confirmou ontem reajuste de 6,08% para aposentadorias acima do mínimo, sem aumento real. Detalhes na página 21 do dia. Na página 24, cursos oferecem 112 mil vagas para ganhar emprego. Interessados poderão estudar informática, idiomas e turismo de graça. Saiba como na página 24 do dia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, informe de fortes chuvas, deixa bombeiros em alerta em todo estado. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, nas férias, 78 escolas estaduais vão abrir com opções de lazer. Na página 33, na sessão ataque, Flamengo está perto de anunciar que Thiago Neves fica no clube. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, venda de ingressos para arquibancadas da Sapucaí é de graça. Ou melhor, venda de ingressos para arquibancadas da Sapucaí é na terça. E não é de graça não. É na terça. Não é de graça não. Na página 15, na sessão Rio de Janeiro, site americano põe Rocinha como um dos piores destinos de 2012. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, metrô tem linha direta de Pavuna a Ipanema nos fins de semana. Na coluna de Léo Dias, nas páginas 50 e 51, DJ Malboro está com tumor. Com dores na mão esquerda, Franqueiro descobriu que problema é no dedo. Mas nada o fará abandonar a carreira. Posso estar com dois cotoquinhos no braço. Foi o que disse o DJ, que trabalha atualmente na Beast 98. E o DJ ainda disse mais. Ainda não sei se é benigno ou maligno. Aliás, eu vou contar uma rápida história. Eu tive uma professora, que é a Carla, que foi minha professora no IES, aqui da Penha. Quer dizer, na Penha, né? No IES da Penha, que depois veio o Target Jonas. E ela continuou trabalhando lá, no Target Jonas. Aí a Carla teve que fazer uma cirurgia para tirar o tumor no dedo. É verdade. Mas ela está bem, ela está ótima. A saúde dela está boa. É isso aí. Ela continua com uma filhinha linda e com um marido pintoso. Um marido boa pinta. É isso aí. Aliás, Carla, um beijo bem especial para você, para a tua filha e um abraço para o teu marido. Ok? É isso aí. Igreja Alemã abrirá arquivos depois de destruir provas de pedofilia. Alemanha. A Conferência Episcopal Europeia abrirá os arquivos de 27 dioceses, mas já destruíram as provas de pedofilia. Não há que deixar se enganar. Novamente, a Igreja Católica quer aparentar que a contrária é a pedofilia de seus sacerdotes. E que, por isso, abrirá todos os arquivos necessários para fornecer provas contra os padres pedófilos e contactar a maior quantidade de vítimas possível. Quando, na realidade, o que fizeram é proteger a todos os sacerdotes delinquentes, conspirando para aguardar silêncio, segundo notícia do país. A advogada Mayon Westfall, que já teve acesso aos arquivos da diocese de Munique, em 2010, assegura que Estamos diante de uma destruição de provas de grande escala, o que se levaram e ocultaram sistematicamente no Vaticano, sem que ficassem rastros aqui. Assim que, ainda que serão uma equipe experiente em investigação, é o avaliador que procura as provas documentais dos abusos e as denúncias por parte das vítimas. O mais provável é que não as encontre, porque simplesmente já foram destruídas ou ocultadas pelo crime organizado Vaticano. Ainda que queiram, possam falar algo nas 18 dioceses, que só podem ser investigadas a partir do ano 2000, enquanto as outras 9 podem ser desde 1945. Por que a diferença? Talvez porque nessas 18 dioceses não deu tempo de conspirar e destruir as provas. Eita, ferro, hein? Aliás, falar em Igreja Católica, a Igreja Católica, eu soube que o Vaticano puniu os padres pedófilos lá da cidade de Arapiraca, Alagoas. O Vaticano excomungou esses três padres de Arapiraca, Alagoas. Envolvidos no crime de pedofilia. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Wellington Muniz, o Ceará e Mirala Santos seguem de férias para Florianópolis. Os pombinhos estavam curtindo férias em Cancun, no México. Wellington Muniz, o Ceará do Põe Cora TV e Mirala Santos mal chegaram de viagem de férias em Cancun, no México, e já embarcaram novamente, desta vez para Florianópolis, em Santa Catarina. O humorista publicou em seu Twitter uma foto do casal em um dos mais belos pontos turísticos da cidade, a Lagoa da Conceição. E as férias continuam em Floripa. Olha a vista da Lagoa da Conceição, comentou. Atualmente, Wellington está de férias do programa Pânico na TV, exibido pela Rede TV. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, solteira, Aline Rosa, da Manda Cheio de Amor, diz que não sabia dar beijo técnico. A atriz faz sua estreia na televisão na série O Prado Retumbante, ou na minissérie O Prado Retumbante. Aline Rosa faz sua estreia como atriz na minissérie O Prado Retumbante, que conta com Maria Fernanda Cângelo e Domingos Montanhão e Leão. Em conversa com a reportagem do Fuxico, a vocalista da Banda Cheio de Amor, falou da dificuldade de encarar o famoso beijo técnico. A Alessandra é danada, ela se envolve com o presidente e quase o coloca em maus lençóis. Eu não sabia nada de beijo técnico e nunca tinha feito isso. Minha personagem tem cenas quentes, mas o Domingos Montanheiros me ajudou muito. Me ensinou como fazer, e clara. Solteira, a atriz nega que tenha tido um afer com Caio Castro. Aquilo foi fofoca, somos amigos há alguns anos, e saímos juntos, mas não aconteceu nada. Continuo solteira, foi o que disse a cantora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murinha, edição 1840, de hoje, sábado 7 de janeiro de 2012. Fica por aqui, um super beijo pra vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, meu sábado, meu sábado. A cobertura é o que fica ao contigo, hein? Assim é, água, paz. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.